Feriado prolongado para muita gente é sinônimo de descanso e aproveitar os dias de folga para reunir a família e os amigos. Eu tenho oito filhos, tenho neto, tenho bisneto e aí a gente curte tudo junto. Estou indo para São Gabriel da Palha, ver minha família, rever os amigos e passo a passear. Para outros, o feriadão de Corpus Christi nem vai ser tão longo assim. Vou folgar só amanhã, sexta-feira e sábado o trabalho. Também tem gente que aproveita para cuidar de quem precisa. Vou para casa da minha sogra, tomar conta dela, levar ela na roça e passear, curtir um pouquinho a família. Para outras pessoas, o trabalho segue normal. Trabalhando, tem como, tem que trabalhar, pagar as contas. Tem algumas clientes que não viajam, fica em casa e eu atendo assim mesmo. No último feriadão do ano, mais de 80% dos quartos de hotéis da Grande Vitória estão ocupados. O aeroporto da capital deve receber 356 voos entre pousos e decolagens. O movimento nas estradas promete ser intenso. Além das viagens normais, as empresas já estão prevendo 126 ônibus extras até o próximo domingo. E esse número pode aumentar dependendo da procura. A expectativa é de que 20 mil pessoas passem pela rodoviária de Vitória durante todo o feriado. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, São Paulo, Norte do Espírito Santo e Bahia. Essa turma vai para São Mateus. Eu só conheci agora o Brasil de Santa Catarina, o lado mais turístico. E agora em São Mateus, em Espírito Santo, quero conhecer o Brasil mais da cidade pequena. Um colega aqui de outro país que está morando comigo, intercambista. E aí fiz o convite para eles passarem um feriado aqui comigo, conhecer um lugar diferente do país, né? Trocar um pouco Floripa e aí eles aceitaram o convite aí. Obrigado. Obrigado.